No Monster Versus já foram revelados grandes vilões e vilões de botar medo, viu? Mas o Godzilla e o Kong deram conta do recado e até então o Monster Versus está em paz. Mas e se eu te falar que o Godzilla pode se tornar um vilão que pode destruir toda a humanidade? Pois é, fica até o final do vídeo que eu te conto tudo, eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Fala galera, tudo top? Galera, muita gente gostou do filme Godzilla e Kong, The New Empire. Mas teve um questionamento galera, muito forte, que é o seguinte, os vilões não foram uma grande ameaça como todo mundo esperava. Mas aqui galera, no futuro desse Monster Versus tem muitos vilões para chegar e são ameaças muito grandes. E até o Godzilla pode se tornar vilão no futuro. Mas antes de falar sobre isso, não se esqueça de deixar aquele super like para fortalecer. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações porque aqui eu te deixo super bem informado. E te trago um conteúdo completasso sobre o Monster Versus, sobre a franquia Jurassic, então se inscreva aí! Dito isso galera, a gente viu que o Godzilla e o Kong lutaram contra a Shima e também o Scar King venceram, né galera? Venceram porque conseguiram derrotar o Scar King que controlava a Shima. Depois que o Scar King perdeu o controle da Shima, ele basicamente não teve força para enfrentar os dois. Porque o Godzilla estava muito berez e o Kong também com a manopla ali. E o Godzilla envolvido galera, ele está muito poderoso, ele está 20 vezes mais forte do que ele já era. Porque ele já era muito forte, agora 20 vezes mais forte, é difícil de vencer o gigantão lá. Mas é o seguinte galera, ele pode se tornar um vilão. Mas por que o Godzilla pode se tornar um vilão se ele protege a humanidade? Galera, no filme Godzilla e Kong, The New Empire, foi revelado que os grandes primatas são os protetores dos humanos e os lagartos. Como o Godzilla, são os protetores da natureza e da terra. O equilíbrio da terra está na mão deles. O Godzilla sempre vai chegar galera, destrói todos os Kaijus que aparecem para chegar, para tentar tomar o seu reinado e ele chega e destrói. Simplesmente isso, ele se tornando o grande alfa, o grande rei dos monstros que ele é. E juntamente com isso ele promove o que? O equilíbrio da terra. E o Kong já tem uma ligação mais forte que os humanos, a gente vê isso nos filmes. E além disso ele é o protetor dos humanos, ele não liga muito em proteger a terra, mas sim os humanos. Mas o Godzilla já não liga para nada galera, ele quer proteger a terra. Você pode ver que quando o Godzilla vai enfrentar um Kaiju gigante galera, ele mata muitos humanos. A gente vê isso nos filmes, ele não está nem aí. Ele não é um protetor dos humanos, é apenas uma grande coincidência da sua vontade de acontecer a favor dos humanos. Vou te dar um grande exemplo, a Isila invadiu Roma. Os humanos precisam de tirar a Isila dali e o Godzilla simplesmente também quer destruir a Isila. Ou seja, é uma grande coincidência que os humanos pensam que ele está protegendo os humanos, mas não. Ele só quer destruir a Isila, mas junto com isso ele mata muitos humanos, destrói muitas construções humanas. E assim vai. Ele não tem amor pelos humanos, ele tem amor em manter o seu reinado, que ele é o grande alfa e também manter o equilíbrio da terra. Independente se vai sacrificar humanos ou não, ele vai fazer isso. Tudo bem, mas por que ele pode se tornar um grande vilão no futuro do monstro em vivência? Aí que tá galera, aí que é a grande sacada da história, hein? A gente viu que quando os grandes titãs, como por exemplo o King Dora, chega na terra, ele promove um grande desequilíbrio na terra, isso é verdade. Ele quer chegar ali e destruir tudo. Ele não liga pra nada na terra, ele não liga pra natureza, ele quer destruir tudo. E o Godzilla certamente vai enfrentar o King Dora, isso que acontece. E também isso aconteceu quando a Shimo chegou. A Shimo tem o poder de congelar o planeta inteiro, ou seja, vai desequilibrar tudo na terra, desequilibrar a natureza e o Godzilla vai enfrentar a Shimo. Mas aí, por que ele pode se tornar um grande vilão? Aí que tá galera, os humanos estão desequilibrando a terra. Essa que é a verdade, cada vez mais humanos, mais terra desequilibrada e mais natureza desmatada. Quando o Godzilla não tiver mais que enfrentar grandes cajus, os grandes desequilíbrios da terra, ele vai focar nos humanos. Essa que é a verdade, nós humanos destruímos a terra aos poucos. Mas quando o Godzilla não tiver que enfrentar nenhuma ameaça ao iminente, uma ameaça de pronto atendimento, ele vai pros humanos galera, aí que tá. Aí ele vai virar um grande vilão. Mas aí que a pergunta, quem vai enfrentar o Godzilla? Quem vai poder vencer o Godzilla, o Kong? O Kong consegue lutar com o Godzilla, mas vencer o Godzilla é complicado, tá? O Godzilla tem muita resistência e depois que ele se tornou o Godzilla Envolved, ele tá muito poderoso. E eu acredito que ele vai evoluir ainda mais no decorrer dos filmes. Até porque os vilões que estão chegando, são muito poderosos. O Destroyah tá chegando aí também galera. Vocês já sabem disso. Ou seja, galera, a humanidade pode se preparar que quando o Godzilla se voltar contra ela, de verdade, quando ele focar nos humanos, não vai ter ninguém pra vencê-lo. Mas tem uma única saída que pode salvar os humanos, que é a própria Mothra. Galera, a Mothra tem uma ligação muito forte com os humanos e também com o Godzilla. Mas aqui, será que isso vai ser o suficiente pra tirar o foco do Godzilla? Não sei. Isso a gente vai saber no futuro, isso é apenas uma teoria. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso pode acontecer? Deixa aqui nos comentários. Muita gente vai achar absurdo, né? O Godzilla matar humanos. Mas isso já acontece na Torre. O Godzilla da Torre é simplesmente vilãozão, galera. Ele é vilãozão. O Godzilla da Legendário que foi o salvador. Mas isso pode mudar, tá? Até porque a origem do Godzilla, que é o da Torre, o bicho é bruto. O bicho chega pra destruir. Deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você acha? Eu acho que ele pode virar assim. Até trouxe um vídeo aqui. Mas eu quero saber a sua opinião pra gente debater. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva aqui se não for inscrito e ativa as notificações pra mim te manter super bem informado. Queria te agradecer por ter ficado até o final do vídeo. Como eu sempre falo aqui, você é muito importante aqui no Cine Top. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.